Grande desfalque, grande desfalque, e aí voltando nesse papo que a gente teve ontem, que ontem não, há uns 5 minutos, eu e o Cleitinho falávamos o seguinte, Fabrício Bruno talvez seja um jogador de características únicas, como é complicado ao time perder um jogador de características únicas, está aí o De La Cruz. Quem é que faz o que o De La Cruz faz? O Gerson também é um excelente segundo volante, mas ele é retentor de bola, o Tite falaria que ele é o ritmista, ele é aquele jogador que cadencia, que não deixa o jogo muito frenético, ergue a cabeça, passa, dá aquela penteadazinha na bola, o De La Cruz é mais frenético, o De La Cruz é toda hora forçando o passe, o De La Cruz quando ele dá o passe ele já sai correndo para receber lá na frente, ele é o que o Leitinho falou, esse motorzinho, esse jogador aí bem formiguinha. Não temos reserva para o De La Cruz. Tudo que a gente faz quando o De La Cruz faz é uma improvisação. Se você entra com o Pulgar e Allan, você está mudando muito a característica. Até o Gerson, que repito, para mim é um grande segundo volante, a gente teve muito essa conversa aqui no começo do ano, se o Gerson podia jogar de segundo volante ou não, eu acho o Gerson um grande meio campista, acho que ele pode jogar ali, mas você muda muito a característica do time. E no nosso caso específico, você tira o Gerson da direita, onde ele está jogando muito bem também. Aliás, o que acontece também, depois a gente vai falar mais genericamente, mas especialmente hoje, nós temos o De La Cruz, mas se a gente tira o Gerson da direita, a gente precisa botar o Araújo na direita. Só que a gente não tem o Cebola na esquerda e o Bruno Henrique não está bem. Então, assim, é o momento para a gente perder o De La Cruz. É péssimo e a perda do De La Cruz em si é péssima. Agora, vamos falar a verdade aqui. O Mauro Luiz está lembrando que ele tem problema na cartilagem do joelho. Tem. Aliás, eu acho que essa era a nossa única preocupação antes do De La Cruz chegar aqui no Flamengo, se era a condição física dele. Eu lembro, a gente entrava no Transfer Market, via lá histórico de lesões. Era realmente um pouco assustador. O De La Cruz não era aquele jogador. Diga lá, Cleitinho. Rafa, trauma não é uma lesão. Trauma, ele deve estar sentindo incômodo por conta de algum choque que teve, um contato e acabou ali. O corpo quente não vai sentir durante o jogo. Acabou o jogo, veio a merda, filho. Então, provavelmente, o Flamengo está resguardando um atleta que está desgastado, mas não está lesionado. Eu acho que isso, pelo menos, dá uma respirada no torcedor. E eu acho que ele voltou sentindo o calcanhar, o tendão. Então, ele é um jogador que não é assim tão frequente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, no Flamengo, esse cara está jogando com uma frequência muito alta. E vai para a Copa América e joga também. Então, ele tem jogado com bastante frequência. Quando sai, realmente é difícil. Já não jogou contra o São Paulo e agora não joga de novo contra o Palmeiras. Então, tem alguma coisa acontecendo. Agora, eu quero voltar de novo à diretoria. Até onde eu sei, o Marcos Antônio estava sendo sondado. Se teve propósito ou não, eu não vou saber. Eu sei que ele acabou não vindo para o Flamengo. Justamente por ele ser um jogador que poderia substituir o De La Cruz. Que a gente poderia ficar sem o De La Cruz. E se não conseguisse, obviamente, manter o nível, porque é muito difícil. Conseguiria manter características de jogo. A ponto de não desfigurar o time. E aí, eu não estou nem falando necessariamente que o jogador é bom ou ruim. Pulgar e Alan. Desfigura o time em relação a Pulgar e De La Cruz. É um jogador difícil de substituir, mas o Flamengo não está conseguindo. O Flamengo não tem essa peça. Não tem esse jogador que consiga fazer a mesma coisa. E aí, como um super agravante, a gente tem um Alan que está muito mal. E aí, a gente não tem o Gerson para colocar no meio, porque não tem o Araújo para colocar na direita. O Cleitinho é igual um castelo de cartas, cara. Você tira uma e desmorona tudo. Se a gente tivesse o Cebola 100% para jogar contra o Palmeiras, o que eu acho que você ia me sugerir? A gente bota o Cebola de ponta direita, o Araújo na ponta direita, Cebola na ponte esquerda e a gente forma um meio campo, com Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Um time acima de qualquer suspeita. Um time para ir lá e vencer mais uma vez, e passar do Palmeiras com duas vitórias. Só que a gente não tem o Cebola. Eu não sei nem em que condições ele está, mas possivelmente o Flamengo, de maneira prudente, vai poupar o Cebola. Mas a gente ainda vai falar da escalação. Mas a minha questão nesse momento é, já não é fácil substituir o Delacruz. Mas por ser um desfalque combinado, por ser um desfalque que a gente não pode simplesmente trazer o Gerson e botar o Araújo na direita, para mim o Tite ficou numa sinuca de bico, mas eu acho que tem soluções ruins e soluções ainda piores. Depois eu e o Cleitinho vamos debater aí aonde o Tite conseguiu chegar com isso, Cleitinho. A sua dúvida com relação ao Cebolinha, ele treinou e viajou. Agora basta saber se vai ficar no banco de reservas ou não. Aí é uma incógnita, porque ele pode viajar, mas não ser relacionado. Ou ele pode ser relacionado e ser descartado em cima da hora, por alguma orientação médica, a gente fica de olho. Com relação ao trauma, o amigo aqui falou, mas o trauma não é uma lesão? Sim, o trauma acaba sendo uma lesão. Mas uma coisa é, por exemplo, comunicar que foi um trauma. Outra coisa é comunicar que foi um estiramento de coxa na direita. Outra coisa é rompimento de ligamento. O trauma, na linguagem futebolística, eu entendo sendo algo simples. Existe uma lesão. Ele não está afastado porque ele quer. Ele está afastado porque há uma lesão. Mas o trauma eu acho que é uma lesão em decorrência de um choque que ocasionou um desconforto e, por conta desse desconforto, ele não está conseguindo exercer a sua função. Então, acredito eu que o trauma, por mais que seja uma lesão, não é uma lesão preocupante. E aí o que o Flamengo está fazendo? Está se resguardando. O Flamengo, nesse momento, faz o que talvez devesse ser feito com outros jogadores, Rafa. Como o próprio Cebolinha. O Cebolinha volta de lesão, ele joga o primeiro jogo, joga o segundo, joga o terceiro e, no quarto, ele sente. O que deveria ter sido feito com o Cebolinha? Quanto o Atlético Goianiense, ele não jogava. Não tinha o porquê. Ele poderia iniciar no banco, já que no jogo seguinte teria um jogo importante. Entende? Então, assim, Rafa, eu, particularmente, tenho uma... uma dificuldade de entender certas formas como o Flamengo lida com seus jogadores. Eu acho que dá para ser feito com um... não um rodízio, mas eu acho que você consegue até mesmo para conseguir equiparar os jogadores que vêm do banco a nível de questão de tática, eu acho que dava para o Flamengo fazer um pouco mais mudanças. Óbvio que tem um momento que não tem como. Por exemplo, pouco tempo atrás, a gente não tinha nem Cebolinha, nem Bruno Henrique. Então, você tem que fazer alguma alternativa. Mas, por exemplo, num jogo que o Cebola pode enfrentar o Atlético Goianiense, mas você tem a opção de poupar ele, pô, cara, eu acho que dá para evitar. nitidamente o Cebola está com um desgaste muscular, Rafa. Ele está enfrentando. E não à toa, a sequência de jogos para ele, ele vem e se lesiona. O do De La Cruz já é diferente. Não é uma sequência só de jogos. O De La Cruz é um problema de um choque que aconteceu dentro do jogo. Então, assim, é uma baixa importantíssima. É um jogador que vai fazer uma falta enorme. eu nem acho que ele fez um primeiro tempo brilhante, Rafa. Só que o segundo tempo dele é extra classe. No primeiro tempo, ele vai acima da média, mas não está entre os melhores. No segundo tempo, parte dele muito a dinâmica de jogo do Flamengo. Porque, geralmente, é ele que sobe uma marcação. É ele que consegue acelerar uma jogada do setor defensivo para o setor ofensivo. Então, assim, isso vai fazer muita falta. Muita falta. Afinal, qualquer craque faz falta em momentos decisivos. que, Myers, para o setor é o palco que vai fazer Para queira, o que vai fazer que vai se em momentos decisivos. O que vai fazer